Salve, salve galera! Beleza? Brizzy aqui de volta com mais um vídeo do eFootball 2023 Mobile. Vou dar uma dicasinha aqui pra vocês, pessoal, conseguir 100 moedinhas eFootball, né? Que tá aí no jogo pra você conseguir. Primeiro, 100 moedas, pessoal, tá aqui no evento de partida Desafio National Teams. Você vai vir aqui e entrar no evento, pessoal. Vai escolher a sua seleção que você tenha mais jogadores, né? Correspondente dessa seleção. Se eu não me engano, eu acho que a seleção que eu tenho completa aqui é a do Brasil, tá? E aí o que eu vou fazer? Vou vir aqui em plano de jogo. Aí você vai vir aqui nessa foto aqui, tá? Da bandeira do Brasil, no caso, da bandeira da seleção que você escolher. Vai apertar aqui em escolha automática, tá? E aqui você vai aqui, ó, por evento de nacionalidade, na terceira opção. E aí, automaticamente, o jogo vai escolher pra você os melhores jogadores. E aí você vai tá aqui já apto a participar do evento, tá vendo? E conseguir as 50 moedinhas. É assim que funciona pra você fazer o time certinho. E aí você já fica apto a fazer esse evento aqui, beleza? Agora, as outras 50 moedinhas, pessoal, você vai encontrar aqui no evento do World Wide Clubs. Você vai vir aqui, tá? Vai tá entrando aqui. Aí na Europa, você vai tá escolhendo a liga e o time que você deseja, tá? No momento, eu não me recordo 100% qual é o time que eu tenho aqui completo desse aqui. Mas vamos lá. Vamos ver aqui a liga inglesa, tá? Vamos ver quantos jogadores eu tenho aqui do Manchester United. Eu acho que, inclusive, o time que eu tenho completo mesmo é o Manchester United. Vamos ver. Escolha automática. Aí você vai vir por clube também na terceira opção. E aí você vai montar o time. Ah, aí sim, tem o time completinho do Manchester United, tá? O time completinho do Manchester United aí, pessoal. Como vocês podem ver, já estou apto, já estou qualificado pra estar participando do evento. E assim, zerando o evento, você vai ganhar mais 50 moedinhas. Totalizando, pessoal, 100 moedas. Ainda você vai ganhar ali preparador de habilidade e GP também. Se eu não me engano, tá dando GP? Deixa eu confirmar, tá? Ou é só preparador de habilidade nesse? Naquele lá tava dando GP, né? Não, é só programa de habilidade mesmo, de treino nesse, tá? E as 50 moedinhas. E no de lá vai dar o GP e moedas pra vocês, beleza? Totalizando 100 moedinhas aí pra você dar um giro nos destaques de domingo, que vai vir o Liverpool. Ou até mesmo nos destaques da semana que estão presentes neste momento, beleza, galera? Espero ter ajudado vocês com essa dica. Deixa o likezão nesse vídeo. E tamo junto. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Fui!